Olá pessoal, silêncio, vira para frente com essa atenção aqui, senta a cada um dos seus gatos, senta, o final de hoje vamos falar de um filósofo cristão chamado Santo Agostinho, ele que viveu na transição do século IV para o século V, entre 354 e 430 d.C. E um dos grandes problemas filosóficos e teológicos que Agostinho irá enfrentar é sobre o problema do mal. Se Deus é bom, se Deus é o bem, de onde vem o mal? Mas como um ser sumamente bom, eu sou o bem, de onde vem o mal. Mas o único que tem o poder de criar é Deus. O único que tem o poder de criar é Deus. O que é criar? Fazer algo a partir do nada. Só Deus pode fazer isso. Aí muitos dizem, mas o mal é uma obra, é uma criação de Lúcifer, do demônio, do satanás, do diabo, do capiroto, do encardido, e por aí vai. De qualquer forma, Lúcifer seria um anjo, criado por Deus. E como criatura, Lúcifer não é capaz de criar, portanto Lúcifer não faz algo a partir do nada. Lúcifer é capaz de fazer algo a partir do nada. Quando Lúcifer faz o mal, na verdade ele escolhe o mal, porque o mal já precedia o próprio Lúcifer. Então não foi Lúcifer quem criou o mal, Lúcifer. O mal já existia, né, antes de Lúcifer. Porque Lúcifer não tem o poder de criar, ele não é Deus. O ser humano não tem o poder de criar o mal, porque o ser humano só tem o poder de inventar. O que é que é inventar? Fazer algo a partir de coisas que já não existem. Lúcifer vai nós criar. Criar não. Tudo que nós fazemos, nós fazemos a partir de algo que já existe. O ser humano não é o ser capaz de criar. O que é que criar é fazer algo a partir do nada. Como está lá no livro do Gênesis. Não tinha luz. Aí Deus disse, faça-se a luz. Do nada a luz foi feita. Então, o poder de criar é o poder de fazer coisas a partir do nada. Até esse conceito também é um tanto quanto contraditório, mas o que o Agostinho não enfrenta. Porque se Deus cria as coisas, ele não as cria a partir do nada. Ele cria a partir dele mesmo. E ele não pode ser nada. Do nada é impossível. Do nada, nada pode surgir. Mas para os cristãos, Deus faz as coisas a partir do nada. Tudo que existe é o Deus e o nada. E do nada, Deus tira as coisas. E é aí que ele vai trabalhar a questão do mal, Santo Agostinho. Deus não é a origem do mal. O que nós chamamos de mal, ele não existe em si. Porque se nós admitimos que o mal existe em si, nós temos que admitir que Deus é quem faz o mal. Então, para nós admitir que é Deus quem faz o mal, Santo Agostinho sai pela tangente dizendo que o mal não existe. O que nós chamamos de mal nada mais é do que um bem menor ou a ausência de bem. Assim como a escuridão é a ausência de luz, assim como a doença é a ausência de saúde, Assim como o ladrão é alguém que não é honesto, é ausente de honestidade, e assim por diante. O mal é sempre uma ausência. Não há presença. O mal não existe em si. Pelo menos da perspectiva de Santo Agostinho. Na sua ética, ele vai pensar no seu comportamento humano. Nós somos livres para escolher. E podemos escolher entre o bem ou aquilo que chamamos de mal, que é a ausência do bem. Quando você escolhe um bem menor ou a ausência de bem, você está corrompendo aquilo para o que você for feito. E assim está comprometendo a sua existência futura e a sua salvação. Santo Agostinho se inspira em Platão. Platão na obra do Bórgios já dizia que o mal é a ausência de bem. Depois Clotino, do neoplatonismo, vai pegar a mesma linha de assassínio de Platão. E Santo Agostinho, muito influenciado pelo platonismo, ele vai inserir essa ideia dentro do cristianismo. Para dizer que o mal não existe em si. O mal é a ausência de bem. Ou o que nós chamamos de mal. De mal nada mais é do que um bem menor. Porque lá no livro Gênesis, depois que Deus cria todas as coisas, ele olha e fala Tudo que eu criei é bom. Deus olha e vê toda a sua criação e percebe que todas as coisas são boas. Nós seres humanos somos seres racionais. Capazes de pensar. Para que sejamos racionais, os humanos devem ter ligado a vida. Ou seja, ser capazes de escolher. Então é a nossa razão, a nossa inteligência que nos dá a capacidade de escolher. Muitas vezes a gente escolhe bens inferiores. Ou escolhe a ausência de bem, que é o que chamamos de mal. E isso corrompe a nossa natureza. Porque nós fomos criados para o bem supremo, para Deus. Mas desde o princípio da criação estamos escolhendo bens inferiores. Ou nos esconder, ou procurando a ausência de Deus. Isso significa que devem ser capazes de escolher entre o bem e o mal. Lembrando que o mal não existe em si. O mal é a ausência de bem. Então os humanos podem, portanto, agir bem ou mal. Ou seja, escolher bens inferiores. Bens que não te levam ao céu. E até a ausência do bem. O inferno seria justamente isso. A ausência de Deus. Isso seria uma situação, uma circunstância infernal. Porque a criatura estaria longe do seu Criador. E a única possibilidade de a gente se completar e se sentir realizado é com o Criador. Quando nós Deus nos afastamos, nós sofremos. Então existe uma liberdade essencial. Ela é essencial dentro da dobra e da cristã. Somos livros, somos dotados de liberdito. Então da capacidade, do poder de escolher entre o bem e o mal. Mas o mal, lembrando, é a ausência dele? Bem. E o mal natural? De onde vem o mal natural? Para Agostinho, o mal existe de bem. Mas tem alguns mares que nós somos bem explicados aí. E o terremoto? E as doenças? A natureza, os vírus. Ah, a doença é a ausência de saúde. Olha aí. Existe o mal em si, nos vírus, nas bactérias que se propagam, nos terremotos, em tantas catástrofes naturais da natureza. O terremoto é a ausência de que? Estabilidade da terra? Por que Deus fez então uma terra instável? Se o vírus, a bactéria que nos mata, é a ausência de saúde, por que Deus fez seres capazes de tirar a nossa saúde e nos levar à morte? Se nos criou para a renda eterna, por que nós morremos? Então, são problemas aí, que Santo Agostinho vai enfrentar e quando ele não consegue explicar, ele diz que isso é um mistério da fé. Não é possível para a razão, para a inteligência humana compreender. Então a gente só vai compreender quando a gente estiver algum dia diante de Deus. Aqui na terra, a nossa razão não tem condições e capacidade de entender e explicar isso. O que tornou Adão capaz de obedecer as ordens de Deus, também o tornou capaz de pecar. Pecar é escolher o bem menor ou apartar-se do bem e de Deus. Um mundo sem o mal, diz Agostinho, seria um mundo sem humanos. O que nós somos seres capazes de decidir somos nossos atos, somos livres, lotados de livre-arbítrio. Assim como Adão e Eva, as escolhas morais permitem a possibilidade do mal. Mas lembrando, para Agostinho, o mal não existe em si. O mal é o quê? A ausência de bem. A ausência de Deus. Portanto, Deus não pode ser a origem do mal. Por que Deus não pode ser a origem do mal? Porque Deus é o bem supremo. Ele é o bem supremo. Ele é o bem supremo. Como que um ser sumamente bom pode fazer algo mal? Isso seria uma contradição. Então, para Agostinho, por isso, o mal não existe. O que nós chamamos de mal é a ausência. Assim como a estudante da ausência de Deus, o mal é a ausência do bem. E quando nós escolhemos nos apartar, nos distanciar do bem, ou procurar bem menores, nós estamos nos afastando de Deus. E isso nos leva para onde? Para o inferno. O inferno é o mal, e sim o inferno é a ausência de Deus. Viver afastado de Deus causaria um sofrimento eterno para nós, porque nós só podemos ser felizes e realizados na presença de Deus.